E por que você decidiu fazer cinema? Desde pequena, eu sempre gostei muito de ler, escrever. Meu irmão sempre foi bom desenhista. Então, a gente, de vez em quando, escrevia para a escola histórias em quadrinhos. Eu escrevia histórias e desenhava. Então, eu resolvi fazer faculdade de letras. Só que, como eu sou uma pessoa evangélica, eu tenho... Eu acredito muito no significado dos sonhos. Então, um dia, eu escrevi uma história, dormi e sonhei que um ator de Hollywood, Owen Wilson, estava interpretando a minha história. Eu, você é cineasta de Hollywood? Aí, eu comecei a pesquisar sobre cinema, roteiro. Aí, resolvi fazer cinema. Bom, o sistema integral. 100%. Sabe como é que chama isso que você está me falando? Oportunidade, viu? Assim, é ter todo mundo independente. Essa loteria do CEP, né? Que onde você nasce, acaba no Brasil determinando onde você é capaz de morrer. Então, essa tua resiliência de acreditar nos teus sonhos vai te levar a muitos lugares. Parabéns, cara. Muito legal mesmo. Obrigada. Muito bom mesmo. E o irmão é assim também. Guilherme também estuda igual a irmã? Fez faculdade, tudo? Eu estava fazendo faculdade de biologia, só que tive problemas por causa do lugar onde eu morava. Você parou de estudar por causa da violência no teu bairro? Rapaz. Tanto que eu falo que o meu irmão estava chegando da escola, com o uniforme da escola, e numa... Como posso dizer? Foram revistar ele e jogaram todo o material dele na escola no chão, humilharam ele, falando para ele catar tudo, e foi a primeira vez que eu vi meu irmão chegando chorando. E eu falo, eu tive o privilégio de me formar antes dele só pelo fato de eu ser mulher e poder andar com mais segurança as pessoas perguntarem antes de ter uma ação. Essas são as dificuldades das comunidades cariocas. Isso. Mas, enfim, o fato é hoje, se Deus quiser, eu vou fazer uma pergunta do milhão para você, tá? Vai sim. Mó fé, tá? Vai. Bora junto nessa? Sim, bora. Thaís Galdeano, valendo 20 mil reais, num oferecimento de IP.